Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Técnicos realizam treinamento do Tribunal Regional Eleitoral para as eleições. Servidores do Sistema Penitenciário do Pará recebem curso de capacitação. População de Altamira reclama dos preços abusivos da energia elétrica, a importância do registro de identidade. Energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde. Bibliotecárias aprendem a arte da restauração de livros. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o aumento dos preços de transporte e hospedagens nesse período que antecede o Sírio de Nazaré. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de eleição. Há duas semanas, para as eleições de outubro, os técnicos que vão atuar na transmissão dos dados da votação recebem um treinamento do Tribunal Regional Eleitoral. No Pará, estão espalhados mais de 300 pontos para o envio de boletim de urna. Esses técnicos são responsáveis pelas urnas no dia da eleição. Também cabe a eles o envio do boletim de urna ao final da votação. Essa semana, eles passam por um treinamento. Na teoria, aprendem o manuseio da urna e, na prática, como transmitir os dados. É importante fixar a teoria, porque existem alguns conceitos que estão em legislação e eles aprendem esses conceitos. E depois que eles exercitem, tanto a prática de substituição de urnas, que pode acontecer, quanto a prática de transmissão, que no caso deles aqui, ela vai ser feita outdoors, ela vai ser feita fora, no ambiente externo, porque é uma transmissão com equipamento via satélite. O Pará é o segundo estado com mais locais a receber as informações por satélite. Por aqui, são 332 pontos de transmissão, sendo os principais na região oeste e no Marajó. Este técnico atua há 14 anos no serviço e, embora transmita os dados de breves, nunca teve problemas. Nas últimas eleições, nós não tivemos problemas, porque todos os problemas anteriores que tivemos já foram solucionados, sanados. E, para isso, nós estamos aqui em Belém, para fazer esse treinamento, para fazer todos os testes nos equipamentos, para que no momento da transmissão não haja problema. E, ainda assim, no local, na nossa 15ª zona, ainda haverão simulados, que é exatamente para, no dia da eleição, transcorrer tudo dentro da normalidade. 60% dos técnicos contratados pelo TRE já trabalharam em outras eleições. O treinamento aqui em Belém durou cerca de três dias. Daqui, os técnicos retornam para as zonas eleitorais, onde vão preparar as urnas. Ainda participarão de dois simulados de transmissão, até o dia da eleição. Há duas semanas, para o pleito eleitoral, o TRE intensifica as ações. A partir da semana que vem, todas as urnas do Estado estarão carregando as urnas. Ou seja, as urnas vão receber os dados de eleitores, de candidatos. Elas vão ser lacradas e só serão utilizadas já no dia da eleição. Policiais rodoviários federais dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins participaram de um treinamento inédito em Marabá, no sudeste paraense. Os agentes receberam orientações sobre identificação de contrabando de produtos, notas fiscais falsas e remédios ilegais. Só neste ano, 15 mil pacotes de cigarros contrabandeados já foram apreendidos no Pará. O treinamento faz parte da operação temática de enfrentamento aos crimes contra o fisco e a saúde pública. E agora vamos falar de trânsito na capital paraense. Alguns trechos da Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém, foram interditados para a continuação das obras de sinalização. Carolina Guimarães tem mais informações. As interdições aconteceram no início desta semana, na segunda e na terça-feira, nos trechos da Almirante Barroso, que compreendem a Travessa Antônio Baena até a Travessa Lomas Valentina. Mas as obras ainda continuam até sexta-feira. São obras de finalização, como pinturas de faixas de pedestres e também a implantação de placas de sinalização. A CEMOB informa que, como as obras acontecem durante a madrugada, os ônibus que fazem linha nesse horário não precisam desviar a rota. Mas é importante que os motoristas tenham paciência e sigam as orientações dos agentes de trânsito que estão presentes no local. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. As duas pistas da Avenida Perimetral, aqui em Belém, ficaram fechadas nesta manhã por causa de uma manifestação de alunos do Núcleo Pedagógico Integrado. Residentes do conjunto Flora Amazônica também participaram da manifestação. Os estudantes protestaram contra obras de duplicação na avenida que teriam gerado diversas irregularidades e transtornos a quem estuda no colégio e aos moradores da área. Os estudantes reclamam que a secretaria responsável pelas obras retirou o semáforo e as faixas de pedestres em frente ao estabelecimento. Desde então, houve atropelamentos no local. O abrigo da parada de ônibus também foi retirado. Servidores do sistema penitenciário do Pará receberam um curso de capacitação para trabalhar com mães e mulheres grávidas em unidades prisionais. O curso aconteceu no auditório da Defensoria Pública do Estado do Pará e contou com a parceria da UFPA e da Superintendência do Sistema Penitenciário. Com o tema Encontro e Despedida – Formação do Apego, o encontro falou da importância de envolver mães e familiares na formação da criança até a separação da mãe encarcerada. O curso surgiu para capacitar os profissionais, tanto da Defensoria Pública quanto da SUSIP, para trabalhar essa fase de desligamento. E nesse período desse tempo de convivência com a mãe, o que a mãe e a equipe técnica podem fazer para estimular, para que esse bebê seja mais um bebê com maiores habilidades. Então a ideia de trazer a UFPA e o seu departamento de psicologia foi para justamente capacitar esses profissionais para, a partir dessa experiência acadêmica, você utilizar na prática esse conhecimento e não só se ficar se preocupando apenas em garantir a amamentação. A formação é importante para que os servidores saibam lidar com a separação da mãe interna do sistema penitenciário com a criança que ela amamentou por seis meses. Tem que trabalhar com essa perspectiva de que a mãe, infelizmente, tem que continuar no cárcere e a criança, por uma questão de lei e uma questão também de desenvolvimento, ela não pode ficar encarcerada. Então é uma questão de prevenção, já que a gente não tem a garantia de que a mãe possa continuar com essa criança depois desses seis meses. Então vamos trabalhar para que, durante esse tempo, a mãe estimule o seu bebê com afeto, com carinho e também traga a responsabilidade de outros parentes, um pedido de ajuda. Norma Sueli é a enfermeira responsável pela unidade materno-infantil da SUZIP. Estando no cargo há seis meses, ela já presenciou situações dolorosas. Nós já vivenciamos isso algumas vezes. É um pouco traumatizante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Especialmente as mães, as detentas, as internas, que não recebem visita dos seus familiares. Então a criança não tem contato nenhum com aquele familiar que vai recebê-la. Então quando chega o momento da separação, ela fica traumatizada porque ela não conhece aquela pessoa. E em função disso também a mãe sofre. O curso ministrado aqui na Defensoria Pública do Estado é na verdade uma capacitação de uma formação que os servidores do sistema penitenciário já recebem na escola de administração penitenciária. Soliane Fernandes é diretora dessa escola. Soliane, os servidores já recebem uma formação antes, né? Sim, a escola existe desde 2004. E ao longo desse tempo ela vem trabalhando a capacitação dos servidores penitenciários. A cada ano o sistema penitenciário atua com o sistema de metas nessa área e há todo um esforço para que grande parte dos servidores passem por essa capacitação. A importância de uma formação voltada para as mães, para as lactantes. Sem dúvida, essa formação ela vem complementar todas as outras que esses servidores vêm tendo diretamente através da escola penitenciária. E sem dúvida vem somar, vem trazer novas informações sobre a unidade materno-infantil, sobre os procedimentos que devem ser adotados com medida no momento de despedida dessa criança com a mãe. E o servidor penitenciário tem que estar preparado para mediar esse encontro e desencontro. A capacitação foi ministrada pela doutora em psicologia Celina Maria, que orienta estudos sobre a unidade materno-infantil da SUZIP. Os três primeiros anos de vida são decisivos para o desenvolvimento do bebê. Entretanto, esse desenvolvimento só vai ocorrer se tiver uma mãe que estabeleça relações de apego com ele. Nesse sentido, eu estou com um trabalho de dissertação dentro da unidade materno-infantil, que é observar como é que essas mães estão lidando com seus bebês recém-nascidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pelo Estado, onde são recebidos produtos comprados pela internet ou por telefone. Para os ministros do STF, a decisão evitará que o consumidor pague mais devido a uma cobrança dupla do imposto. O ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal. Pela Constituição, ele deve ser recolhido pelo Estado de origem do produto comercializado. Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, os ministros entenderam que a portaria viola a Constituição. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santa Isabel do Pará para cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de outubro no site da FADESP, que é www.portalfadesp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 e pode ser paga em qualquer agência bancária até o dia 21 de outubro. O concurso será dividido em duas etapas. A primeira é uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, que será realizada no dia 2 de novembro. A segunda também é uma prova objetiva, que será realizada no dia 30 de novembro. O salário para os dois cargos é o mesmo, R$ 1.014,00, tendo o direito também do adicional de insalubridade, que é 10%. Para mais informações sobre o concurso, basta acessar o site da FADESP. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A divisa do Amapá com a Guiana Francesa ganhou um reforço de mais de 700 homens do Exército Brasileiro para combater crimes na região de fronteira. A medida faz parte da Operação Curaré Oriental e segue até o dia 30 de setembro. As tropas do Exército atuam na sede do Iapoque, a 590 quilômetros de Macapá, e nos distritos de Clivelândia do Norte, Vila Brasil e Ilha Bela. Para reforçar o efetivo da operação, o Amapá recebeu homens de Belém, São Luís, Manaus e Rio de Janeiro. A operação conta com o apoio do Instituto Chico Mendes e das Polícias Rodoviária Federal e Militar. Sírio 2014, por conta do crescimento de turistas na cidade nesta época do ano, as hospedagens e os transportes deverão ficar mais caros na capital paraense. Quem vier prejudicar a festa do Sírio de Nazaré em Belém, este ano terá que pagar mais caro. Tudo porque os valores das passagens aéreas ou do transporte terrestre sofreram reajuste de preços. De acordo com o Diese, os valores das passagens ficaram acima da inflação, estimada em 6,5%. Seja de avião ou de ônibus, os romeiros terão que pagar mais caro para participar do Sírio de 2014. Em relação aos preços das hospedagens em hotéis da cidade, os preços também sofreram modificações. Segundo o Diese, a maioria dos hotéis fizeram ajustes de preços, seja na diária ou no pacote para o Sírio. Em alguns hotéis da capital, estes reajustes chegaram a 20%. Os hotéis mais procurados são aqueles que ficam situados no percurso ou no trajeto da procissão. A partir desta semana, todas as quintas-feiras, nós iremos receber um representante do Diese para falar sobre este período de preparação para o Sírio de Nazaré 2014. A cada semana será um tema diferente. Hoje, ele vai falar justamente sobre o aumento de preços de hospedagens e transportes. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo aqui o Roberto Sena, do Diese, para falar sobre esse reajuste e também sobre outros dados que são levantados nesse período que antecede o Sírio de Nazaré. Já faltam um pouco mais de 20 dias para a grande festa da Rainha do Amazônia. E a gente já se prepara também, passando para você todas essas informações. Se você quiser participar com a gente, dizendo a sua pergunta, a sua dúvida, o número é o 4006-9211. Sena, aumento nos transportes e nas hospedagens. A que se deve esse índice que, como vocês levantaram, esteve acima da inflação? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marco. Bom dia, senhores telespectadores. Na verdade, nós temos um Sírio esse ano mais caro do que foi ano passado. Aliás, a tendência, quando você programa uma grande festa, uma festa linda, como é o Sírio, principalmente num país que tem uma inflação em crescimento, é que esse reflexo desses preços e da inflação se dêem também nessa festa maior. O Sírio desse ano vai custar cerca de 3 milhões e 100 mil reais, em relação ao ano passado um crescimento de mais de 9%. E as várias etapas desse Sírio vão sofrendo também com esse próprio desmembramento. No caso do transporte e hospedagem, o transporte já veio subindo desde o Sírio do ano passado, fortemente. Esse ano, seja o transporte fluvial, o transporte rodoviário, intermunicipal e interestadual, ficaram mais caros em percentuais diferenciados. Nós tivemos reajuste de 4%, nós tivemos reajuste também de 8% nesse período. Já o transporte aéreo, ele, dependendo da época da sua viagem, você tem as promoções. Mas, por exemplo, nessa época do ano, quando se aproxima o Sírio ou o mês do Sírio, nós não temos mais pacotes promocionais. Então, você pode encontrar passagens de 500, 600, passagens que custavam 200 reais. Então, elas mais que dobram de preço em função da época. Então, os reajustes foram muito fortes no caso dos transportes e nas hospedagens também. Isso tem seguido um ritmo normal. Hoje, cerca de 35% dos turistas se hospedam em hotéis. E os hotéis, nos últimos 4 anos, resolveram para o Sírio fazer pacotes turísticos. Então, você tem a diária normal, que também são ajustadas mediante a inflação, os custos que os hotéis, na verdade, têm nesse período. Mas, chega na época do Sírio, eles fazem os pacotes de três diárias, por exemplo, em sua grande maioria. E esses pacotes são ajustados mediante a inflação. Isso não é um problema só do Pará. Não estou aqui justificando em nome do setor empresarial. Mas, se você for ao Rio de Janeiro, na época de final de ano, no Carnaval, ou em Salvador, nessa época que você tem grandes conglomerados ou grandes festas, normalmente é feita essa atualização em função daquele evento. E o Sírio de Nazaré, nos últimos 3, 4 anos, vem acontecendo isso aí também com pacote turístico. De uma maneira geral, tanto o transporte quanto a hospedagem vão estar pesando mais no bolso dos consumidores e promesseiros e turistas nesse Sírio 2014. E esse aumento de preço não interfere na movimentação turística do ano seguinte, não é, Senna? Não, não, não interfere. São mais de 80 mil turistas? Não interfere, até porque, na verdade, a gente vai observando um crescimento de turistas e de romeiros. O Sírio de Nazaré, que nós estamos falando do Sírio, das Romarias Nazarenas, se nós fossemos contabilizar, todos os anos você tem uma expansão. Não parou de crescer. A grande festa, que é no dia do próprio Sírio, essa aí está no limitador de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Mas, se nós pegarmos as outras Romarias Nazarenas, todas elas vieram crescendo exponencialmente. Então, não é o fator de problemas, aliás, justamente quando nós temos mais problemas conjunturais, é que as pessoas ocorrem ao Sírio com a forma de pagar promessa, de desejar um ano melhor. Isso tem acontecido ao longo do período. Então, não tem afugentado. E os turistas, de uma maneira geral, nós tivemos crescimento de renda. Não houve queda de renda até agora, graças a Deus. Mesmo com a conjuntura desfavorável, nós perdemos emprego em algumas situações. Mas a renda não caiu. Então, isso está fazendo com que essas vindas ocorram, mesmo com esses períodos. Mais da metade dos turistas, eles ficam em casa de amigos e parentes. Então, não é propriamente os hotéis que alojam, por exemplo, a maioria dos turistas. Já o transporte, não. Esse aí, de uma maneira geral, pega todo mundo. Porque até aquelas pessoas que vêm do carro particular, que não está sendo contabilizado aí, também vão sofrer um impacto maior, em função de que o aumento dos combustíveis, nos últimos 12 meses, foi superior à inflação. Tá certo. Agora, Sena, tem uma outra novidade esse ano no Sírio de Nazaré, que vai fazer parte do trabalho de levantamento do Diese, que é uma pesquisa com o Romeiro, com os Romeiros da Corda, os promesseiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa. Essa talvez tenha... é uma das coisas... é o brinco de ouro, é a mina dos nossos olhos. Porque nós estamos há tanto tempo colados com a diretoria e com a igreja nesse trabalho, tentando quantificar o Sírio. Todo tempo a gente perde, quer perder todos os anos, porque o Sírio é sempre maior do que os números que a gente vai colocando. Mas um dos sonhos era, primeiro, nós chegarmos à Corda e fazer um trabalho sobre ela. Em 2001, um trabalho conjunto da diretoria com o Diese, conseguimos quantificar o número de pessoas que vão na Corda. aproximadamente 7.600 pessoas segurando, até colocando mão sobre mão. Segurando a Corda, 5.000, em torno de 5.000 pessoas. Muito bem, esse foi o primeiro momento. Em 2001, até agora, a gente foi maturando como nós conhecemos o Romeiro da Corda. Então, a Corda é o maior símbolo que tem do Sírio, não dá para ver o Sírio sem a Corda, a Corda sem o Sírio, mas nós não conhecemos até agora quem é esse Romeiro da Corda. E, em conjunto com a Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Pará, que temos um trabalho de 14 anos, vamos para o 15º ano esse ano, resolvemos esse ano, então, trabalhando com a igreja e com a diretoria da festa, fazemos essa pesquisa. Vamos fazer a pesquisa na Trajadação e no Sírio. Aí, eu acho que 30 a 40 estudantes, com 750 formulários de pesquisa. E vamos saber, pela primeira vez na história, em 222 anos de Sírio, quem são esses Romeiros, por que estão pagando a promessa, de onde estão vindo, qual é seu poder aquisitivo, se é mais homem que mulher, a idade desses Romeiros. Isso tudo vai servir amanhã para o melhor trabalho de gestão da própria diretoria do Sírio e das áreas de segurança. E, já aproveitando, em foco aqui, a campanha, que também, de novo, estamos com ela esse ano, de não corte da corda antecipada. Todo e qualquer Romeiro da corda, ele vai ter seu pedaço de corda. Mas vamos esperar o Sírio chegar. E aí, então, você utiliza o corte da corda, mas não antecipadamente, que isso dificulta, inclusive, a chegada da Romaria. Cada vez que você corta a corda antecipadamente, você atrasa a Romaria de chegar num horário seguro e legal para todo mundo. E, nessa pesquisa, o Romeiro também vai dizer o que pensa sobre isso. Exatamente. Uma das perguntas é, Romeiro, você quer que corte a corda antecipadamente ou não? Nós vamos descobrir que pouquíssimos ali dentro utilizam essa ferramenta, que é uma ferramenta da qual a própria polícia está inteirada nos ajudando, ajudando a diretoria da festa no sentido de não tê-la. E ele vai responder que ele quer que chegue. Porque nós já conversamos com alguns, mas a pesquisa vai bater exatamente nessa questão. Tá certo, Sena. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pelo espaço. Tá certo. O trabalho do Diaz é muito grande. Continuando, na semana que vem, já começam a ser montadas as arquibancadas que ficam na Avenida Presidente Vargas para a realização do Círio de Nazaré. E o Sena ou o Everson Costa, também do Diaz, estarão aqui conosco todas as quintas-feiras, que antecedem o Círio de Nazaré, para falar sobre esses dados que estão sendo levantados. Se você quiser também ligar, já deixar a sua pergunta, 4006-9211 já está disponível. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Sena. Ocupantes de lotes urbanos em Macapá que não possuem a propriedade da área podem regularizar os títulos de terra através de parcelamento do valor de titulação do lote em até 23 vezes. A ação faz parte do programa Macapá Cidade Legal. Antes, o processo era pago à vista e o cidadão podia solicitar o financiamento em entidades bancárias. O programa estima que existam 90 mil lotes irregulares dos 130 mil existentes na capital. Em 2014, a Prefeitura fez 25 mil chamadas públicas via Correio para regularização da titulação. O Ministério da Educação reconheceu 150 cursos de instituições de ensino superior, públicas e privadas, entre cursos tecnológicos, licenciaturas e bacharelados. Dos 150 cursos reconhecidos pelo MEC, 11 foram cursos de educação à distância. No Pará, cinco cursos de graduação em instituições de ensino superior foram reconhecidos. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, foi reconhecido o curso de Ciências Biológicas. Na Faculdade de Castanhal, foi reconhecido o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E na Universidade Federal do Pará, os cursos de Ciências Naturais, Museologia e Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. E você acompanha ainda nesta edição, População de Altamira reclama dos preços abusivos da energia elétrica, a importância do registro de identidade. Energéticos em excesso podem trazer riscos à saúde e bibliotecárias aprendem a arte da restauração de livros. E agora nós vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos. No dia 28 de setembro, será dedicada a oração pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que acontecerá entre os dias 5 e 19 de outubro no Vaticano, com o tema Os Desafios Pastorais da Família no Contexto da Evangelização. Um comunicado da Secretaria do Sínodo convida às dioceses, igrejas particulares, comunidades paroquiais, institutos de vida consagrada, associações e movimentos a rezarem nas celebrações eucarísticas em outros momentos celebrativos por esse grande evento sobre a família. E agora nós vamos falar do consumo de energia elétrica. Em Altamira, os consumidores de energia elétrica cobraram do diretor regional da Rede Celpa medidas para resolver as cobranças abusivas nas tarifas de energia que têm chegado ao município. Alguns moradores que pagavam cerca de R$ 200,00 e agora estarão sendo cobrados a pagar mais de R$ 5.000,00 de uma conta. A reunião com consumidores foi mediada pela Câmara dos Vereadores. A plenária foi especificamente para tratar sobre os altos preços cobrados nas faturas de energia elétrica. Parlamentares e o diretor regional da Rede Celpa compareceram para ouvir as demandas dos moradores. A demanda de população tem procurado nós, a gente tem acompanhado, a gente tem andado muito na rua com o meu papel de vereador, como representante do povo, a gente tem que estar no bairro e a gente está ouvindo muitas reclamações. Nos quatro cantos da cidade está tendo reclamações de contas absurdas. E a gente vai vendo e deparando com coisas que não entram na cabeça da gente. A gente está vendo que tem coisas que não tem, fora do normal, assim, olha a pessoa aposentada, às vezes a pessoa nem aposentada, como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo tem condição de pagar uma conta de R$ 5.000,00, R$ 1.200,00. Então a gente fica transtornado porque a gente está trazendo as informações e não está tendo o acerto. A Celpa não está procurando as pessoas imediatamente para poder resolver esse problema. Na oportunidade, clientes da Celpa puderam ficar frente a frente com o diretor regional da empresa e questionaram os valores exorbitantes cobrados nas tarifas de energia. Eles trocaram o meu padrão dizendo que o padrão antigo estaria roubando. Eu esperei vir a primeira com a primeira fatura, esperei vir a segunda fatura para me retornar lá de novo. Sim, agora o outro padrão estava roubando e o de vocês estão roubando, vocês, eu acho que vocês deveriam ir lá trocar, porque o de vocês agora está roubando vocês mesmo. Os valores das tarifas de energia chegam a surpreender pelo aumento abusivo e, segundo os consumidores, sem justificativa. Esta consumidora que diz morar em uma casa simples reclamou do valor da conta de energia dela. A tarifa, que antes era de R$ 195,39, foi para R$ 5.147,94. De acordo com os vereadores, são várias as denúncias que têm chegado à Casa de Leis. Alguns casos já foram encaminhados ao Ministério Público. A proposta é que a empresa se disponibilize a resolver os transtornos causados aos consumidores. Caso contrário, a Casa de Leis, em parceria com outras instituições, poderá entrar com uma ação na justiça contra a empresa em favor dos clientes. Existem algumas denúncias do Ministério Público, a gente também quer acompanhar, a gente quer envolver, sim, o Ministério Público, a gente quer pedir o apoio, né? Porque coisas que tem que ser transparente, a gente não quer nada escondido, a gente quer que as coisas venham as soluções. Nós estamos aqui também. O que for resolvido, vamos passar para a população que for resolvido. Se não for resolvido, vamos continuar batendo na teca até resolver o problema. A gente vai estar sentando com a OB, a OB já se colocou à disposição também para contribuir, para a gente somar e vamos ver o que vai ser decidido, se a gente vai entrar no coletivo ou individual. E a reunião terminou com promessas de encaminhamento dos vários problemas. Uma moradora do bairro Paixão de Cristo, por exemplo, deverá ser ressarcida do valor de R$ 1.236,00 que ela já pagou para não ficar sem energia. Outros consumidores também tiveram garantias de que terão seus problemas resolvidos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia deverá ser encoberto com muitas nuvens e possibilidades de chuva forte. A temperatura mínima será 25 graus e a máxima 33. Em Altamira, no norte do estado do Pará, o tempo poderá ser bastante chuvoso e com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Em São Luís, no Maranhão, o tempo deve ser aberto com sol e poucas nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. O programa Balcão de Direitos da Defensoria Pública promoverá amanhã uma ação solidária no bairro da Sacramento, aqui em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o programa da Defensoria Pública do Pará estará na unidade de referência especializada do bairro da Sacramento, localizada na Avenida Doutor Freitas. Serão emitidos vários documentos, cerca de 60 carteiras de trabalho e 100 RGs e CPFs. Quem precisar tirar a primeira via da certidão de nascimento, o serviço também estará disponível. O Balcão de Direitos ocorre amanhã, a partir das 8 horas, na URI Demetrio Medrado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Frente Estadual de Combate à Violência Obstétrica realiza hoje uma audiência pública para debater formas de diminuir o índice de cesarianas no estado do Pará. Um levantamento concluído em agosto mostra que a quantidade de partos naturais caiu muito no Pará entre 2005 e 2011. O número passou de 68% para 54,54%. No mesmo período, a quantidade de cesarianas saltou de 31% para 45%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o parto natural deve ser prioridade nas maternidades e hospitais. No Brasil, uma portaria do Ministério da Saúde de maio de 2014 garante os direitos da mulher durante o parto e recomenda que a cirurgia seja feita apenas em gestações de risco. E agora vamos falar da importância da carteira de identidade. Desde o nascimento, as crianças já podem ter o documento de identificação. O RG é emitido pela Polícia Civil e é gratuito na primeira via. Até os 16 anos, é preciso vir acompanhado dos pais ou responsáveis. Letícia veio com a avó. Aos 12 anos, vai tirar o primeiro RG. É muito importante também para... Quando eu gosto de jogar bola, já pediram muitas vezes esse documento e eu não tinha. E agora eu já tenho quando pediram. É muito importante porque no colégio, no centro de saúde, tudo é despede a identidade. Aí eu trouxe, aproveitei logo, trouxe logo a menina, né, para falar com o documento. Para menores de 18 anos, a carteira de identidade é importante para consultas médicas, viagens, matrículas. E para eles, a burocracia é a mesma de um adulto. É importante observar que os menores de 16 anos, eles deverão obrigatoriamente apresentar o responsável direto. O pai ou a mãe, para que se responsabilize pela emissão do documento de identidade. Os maiores de 16, eles podem ir até o posto, emitir o documento sem a presença dos responsáveis. A citação segue a mesma, a certidão original de nascimento ou casamento, dependendo do caso. Duas fotos 3x4 e o comprovante de residência. Por dia, são emitidas no Pará mil carteiras de identidade. Este é o principal posto de identificação da Polícia Civil em Belém. Por aqui, são emitidas diariamente cerca de 300 carteiras de identidade. E a demanda para as carteiras emitidas para menores de 18 anos corresponde a 50% desse total. Só a dona Neuza já veio por aqui três vezes. Porque é necessário, principalmente para o primeiro emprego. Meu filho já tem 17 anos, daqui a pouco vai precisar. E ela, porque é da escola, médico, essas coisas, é necessário mesmo. A primeira via da identidade é gratuita. A partir da segunda, a taxa é de R$ 37,13. Isenta com a apresentação do boletim de ocorrência. O ala se vai guardar direitinho para não perder a sua. Vou guardar direitinho. Vai em casa. Já guardado para não perder. No Pará, existem mais de 150 postos de emissão de carteiras de identidade. O agendamento também pode ser feito pela internet, através do www.policiacivil.pa.gov.br. A partir de hoje haverá uma programação literária especial aqui em Belém pela Semana Nacional do Trânsito. Organizada por diversas entidades, o objetivo da coletânea literária de conscientização é alertar a população sobre a estatística alarmante de 66 mil mortes por ano no Brasil. E 40% delas estão ligadas ao consumo de álcool e mais da metade afeta jovens entre 18 e 35 anos. A coletânea literária será apresentada de 18 a 25 de setembro no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Os energéticos são procurados por alunos que precisam de mais disposição para estudar. Os atletas também buscam nos produtos melhorar suas performances. Mas se utilizadas em excesso, essas substâncias podem trazer sérios riscos à saúde. Eles garantem um boom de energia. São benéficos para quem precisa de disposição e empenho. O problema é que na maioria das vezes, os energéticos são consumidos em excesso e acabam virando um risco. As bebidas energéticas têm uma quantidade de algumas substâncias, principalmente a cafeína, na sua composição. A cafeína por si só é uma substância estimulante, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema cardiovascular. E o excesso dessa substância pode causar uma série de danos. Por exemplo, deixar um paciente, além desse estado de alerta, um pouco confuso, desorientado, pode aumentar a frequência do coração, causando arritmias, aumentar a pressão arterial. Isso via desencadear problemas como infarto, derrame. Além da cafeína, muitos contêm guaraná, taurina, ginseng, arnitine, creatina, inozol e outros estimulantes. Altas concentrações de açúcar também agravam o risco. Nos Estados Unidos, cinco mortes relacionadas ao consumo de energético fizeram o país criar uma investigação sobre a segurança dessas bebidas. No Brasil, o caso do cantor baiano Netinho teve repercussão nacional. Quando é misturado ao álcool, os efeitos colaterais aumentam. Isso associado a uma bebida energética em dose excessiva pode desencadear esses sintomas, esse quadro que eu expliquei, com uma maior intensidade. Existe maior risco de complicações. O agravante é que cada ingestão, o organismo passa a ser mais tolerante às substâncias estimulantes. Por isso, o energético deve ser consumido com moderação. A dose excessiva faz com que o corpo se adapte. O organismo cria uma tolerância. E por isso a necessidade, a busca de doses cada vez maiores para se obter esse efeito desejado, esse efeito estimulante, essa sensação de bem-estar, de disposição e o efeito termogênico que a cafeína traz, que é tão buscado hoje em dia. A busca pelo corpo, pela magreza. E isso de forma rápida a gente sabe que não acontece. É preciso ter uma alimentação adequada, uma rotina de atividade física adequada para se obter esse tipo de resultado. Belém recebe pela segunda vez o Festival de Audiovisual. O evento é realizado no Cine Olímpia e o público pode apreciar produtos nacionais como curtas-metragens e videoclipes. O festival também conta com várias obras paraenses. Ele termina neste sábado e a entrada é gratuita. Todo o tempo perde folhas, solta a capa, escurece o papel. E os mais consultados em uma biblioteca precisam sempre de uma restauração. Na Biblioteca Pública Arthur Viana, a maior do estado do Pará, cerca de 5% do acervo precisa de reparos. O desgaste do livro é inevitável com o manuseio e quanto mais usados, pior ficam. Este exemplar tem 24 anos. É um livro sobre a história do Pará, um dos temas mais consultados na Biblioteca Arthur Viana. Esse aqui é um livro muito manuseado. Foi, passou pela mão de diversas pessoas e ele apresenta os danos comuns a um livro como esse. A costura totalmente danificada, tá? Primeiro se trata de uma broxura costurada. Esse livro vai ser totalmente desmontado. A costura, ela vai ser desfeita e a gente vai justamente no centro dela, tá? No meio de cada caderno, destacando esses cadernos individualmente. Depois, pegar essas folhas soltas e prender novamente dentro de cada caderno e realizar a costura. Primeiro vai ser preparado para isso, para que depois de reestruturado com uma nova costura, a gente possa trabalhar uma nova capa. Na sessão de restauro estão milhares de livros inutilizados. A restauração pode durar de uma hora a até um mês, dependendo do estado do livro. Essas bibliotecárias estão aprendendo a técnica. A nossa profissão lidar, lidar com isso, saber manusear esse acervo. E muita gente não sabe, não conhece, chega de qualquer jeito na biblioteca, pega no acervo. E aí a gente tem que ter esse cuidado de repassar para o nosso usuário como ele deve manusear também o nosso acervo. Há casos em que o desgaste é tanto que nem a capa pode ser recuperada. É substituída por uma capa impressa. Romances, livros didáticos e obras do Pará são os mais desgastados por serem os mais usados. A biblioteca Arthur Viana é a principal do estado do Pará. E quanto maior o acervo, maior a demanda por restauração. Na última contagem foram identificados pelo menos 5.400 livros que precisam de reparos urgentes. Esse montante corresponde a cerca de 5% do acervo total da biblioteca. O restaurador da biblioteca tem mais de 30 anos de profissão. A técnica veio na prática e aprimorada em cursos na Biblioteca Nacional. Quando a gente fala de técnica, eu me refiro a você saber o que fazer. Eu não penso hoje que você precisa ter habilidade ou dom. Não se trata disso. Eu acho que qualquer pessoa pode resolver o problema de um livro. Basta que, às vezes, a simples observação te leva a isso. Então, algumas habilidades você vai desenvolver. A habilidade da costura, a habilidade de fixar os papéis, de organizar bem. E, às vezes, uma orientação simples já ajuda muito. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto